Um pintor de 44 anos, ele foi eletrocutado enquanto realizava um trabalho na parte externa de um prédio em Patinga. Gente, isso me choca, a pessoa morre trabalhando, né? Corpo de Bombeiros e SAMU foram mobilizados para atendimento da vítima, né? A Gisele Ferreira tem detalhes. Que tristeza, né, Gisele? Boa tarde. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal de casa. O pintor de 44 anos realizava um trabalho externo em um prédio na esquina da Rua Profetas, com a Avenida Selim José de Sales, no bairro Canaã, quando sofreu este acidente. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, este pintor estava com um cabo extensor e realizava um trabalho ali na parte externa desta fachada, quando acabou encostando este extensor em um cabo da rede elétrica e então provocou uma violenta descarga elétrica no trabalhador. Por causa disso, a vítima teve ferimentos, né, queimaduras de primeiro e segundo graus no rosto e também nas mãos, Nico. Os bombeiros fizeram os primeiros atendimentos e levaram o homem para um hospital aqui em Ipatinga, sem riscos de morte. Volto com você.